Os policiais civis de Guarulhos realizaram a Operação Império. O nome que deriva do latim significa controle, que é um dos objetivos da operação. Segundo a polícia, foram presos quatro suspeitos envolvidos em homicídios na região. A ação é uma das estratégias da Secretaria de Polícia Civil para reduzir os índices de criminalidades no interior do Estado e combater casos de assassinatos, latrocínios, roubos de rua e de carga. A data de hoje marca o início do que a gente entende como um novo tempo dentro do planejamento estratégico operacional da 146DP e que, sem dúvida, é a primeira de muitas operações que vão se desenrolar ao longo desse semestre, sempre com o objetivo de manter o total controle do Estado sobre o território e garantindo sempre o patamar satisfatório dos índices de criminalidade mais sensíveis do Estado. A operação, que está na primeira fase, contou com o apoio de policiais militares do 8º Batalhão em Campos. Os policiais militares apoiaram os policiais civis e conseguiram o êxito de prender três elementos, um quarto elemento, finalmente, da investigação de Fortuna. Sim. Então, eu fico muito feliz pelo resultado e continuamos firmes no objetivo de diminuir os índices criminais, diminuir a incidência criminal na nossa região. infelizmente, ainda persistem crimes como homicídio, roubo, etc. Porém, estamos contendo em níveis satisfatórios.